Estamos no hospital, a Sereninha tá dois dias com sintomas de infecção urinária. Fazer exames, né filho? Estamos no elevador. Fala papai. Papai. Estamos comendo um pão de queijo, ela pegou uma palhinha. Vai demorar uma hora pra o exame ficar pronto. Né, Serena? Estamos já chegando. Passei ali e a gente pegou um pacote de... O pacote não. O pacote dela não tá aí? Ah, tá aqui ó. É. A gente... É, tinha um carro parado, estacionado, vendendo pocã. Comprei um baldinho de pocã. Cadê? Cadê sua pocã? Você tá deitada em cima? Aqui ó, olha que linda. Que linda. Tá ali embaixo. Minha bolsa, coloquei tudo ali embaixo. Essa cola de pocã. Né, filha? O resultado do exame dela deu negativo. Graças a Deus. A médica falou que pode ser só um início, um incômodo. Pra oferecer bastante líquido e água. Isso, olha só, recorrente ao desmame, né? Com certeza. Porque quando ela tava mamando, ela tava bebendo mamar líquido sempre, né? Toda hora. Agora com o desmame, ela precisa beber mais água. Ai, tem umas crianças jogando bola. Rafa e a Mara vim jogar bola aqui, ó, com as crianças. Jogando futebol. Ai, achou um algodãozinho da árvore, né? Tá brincando com o algodão. Fiz um bolinho de fubá. Fubá não, cenoura. Ô, meu Deus. Pras crianças comerem. Logo o Ralf vai pro futebol, né, Ralf? Na hora. Na hora. Olha, a Clarissa tá catando a bagunça dela da sala. Um café, um leitinho. Muito bom. Tá quente. Faltou pegar os pratinhos pra pôr o bolo, mas tudo bem. Olha, olha, olha. Fala pra Péla, fecha o olho. Fecha o olho, Péla. Fecha o olho, Péla. Fecha o olho, você também. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Fecha o olho pra mamãe. Fecha o olho pra todo mundo. Estou lavando o banheiro. Hoje eu usei corretamente aquele produto limpar pedra, limpar piso, sabe? Rústico. Aí eu diluí na água, passei, esperei um pouco, esfreguei. Aí passei de novo. Ó, limpou. Tava uma mancha horrível aqui. Limpou. Aí eu enxaguei. Agora sim eu vou passar um pouco de cloro, né? Eu lavei aqui também com cloro. Essas pias, assim, com esse plástico. Gente, você não pode pôr nada assim, ó. Ó, esse óleo vai manchar. Esse aqui não, mas esse aqui mancha. Ó, mancha, ó. Fica horrível. Assim, você coloca por minutos e já mancha. Ó, maquiagem então. E não sai nunca mais, ó. Tá vendo? Esse piso não recomendo pra ninguém, gente. Piso fosco é bonito, mas não recomendo pra ninguém. Pra ninguém. Não recomendo. Não colocaria de novo na minha casa. Dizem que as pessoas só acertam a casa dos sonhos na terceira casa que constrói. Meu Deus do céu, eu prefiro ficar com coisas simples mesmo. Porque, olha, eu vou te falar. A suíte, eu lavei ela inteirinha, anteontem. Tirei todos, assim, os problemas, as marcas do rejunte. Que tava muito difícil pra lá. Nossa, tá muito difícil pra limpar. Muito, muito. O piso fosco é lindo. Mas eu acho bem difícil. Mancha demais, assim, pra limpar, sabe? Eu acho que depende muito do piso. Quando o piso é fosco, tem que ter pelo menos um pouquinho liso. Porque se ele for meio que não desliza, vai acumular sujeira. Vai ser ruim pra limpar. Igual esse aqui. Esse daqui é lindo, mas o pano não desliza. É muito ruim pra passar pano também. Bora limpar essa casa que eu tenho visita hoje. E eu tenho que limpar todo esse piso, todo esse chão. Limpar toda essa casa. Meu Deus, socorro. Tem que correr, correr, correr. Pra janta eu fiz osso buco. Ó. As meninas adoram o tutano do osso. Olha quem. Tá bebendo leite. Cadê o leite? Olha quem. Que tem um amigo novo que come japonês. Clarissa falou que tem um amigo novo na escolinha que come comida japonesa. E é um japonês. Né, Clarissa? Você gostou dele? Mora em Japão. Morava no Japão. E o mamá? O que aconteceu com o mamá? Mamá. O que aconteceu com o mamá? Mamá. O que aconteceu com o mamá? Mamá acabou. Mamá acabou. Acabou. Eu falei que... Vamos dormir? Vamos? Quero dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Era pra pegar a bolinha pra ela correr. Tem uns cachorrinhos ali que brincou com a Pérola aqui dentro. Né, Pérola? Pérola, vamos correr um pouco, Pérola? Vai. Corre atrás dela, Rafa. Pra ver se ela corre. Corre, Pérola. Gostar um pouco de energia. Segura aqui atrás de mim. Ela corre. Vem, Pérola. Vem. Vem. Vem, Pérola. Oof. 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 Pérola vem se dá mamãe. Toma mamãe. Obrigada. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, meu Deus. Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Pérola, pérola. Pérola, pérola. Aqui, ó. Pérola. Agora tá correndo bastante. Coisa vai linda. Corre, pérola. Gasta energia. Corre, pérola. Corre, corre, corre. Ah, oi, meu Deus do céu. Ok. Mãe, mãe. Mãe, por que ela não tá correndo atrás de mim? Ela cansou. Vem, pérola. Ó, pérola. Cansou mesmo, porque eu faço assim, ela dá uns pulinhos. Bom dia, minha gente. É, eu trouxe a pérola aqui pra gastar um pouco de energia. Vai ser bom pra ela. Eu souba que sempre tem encontrinhos de cachorro aqui. Dia de quarta, segunda, sexta. Vou trazer ela, às oito horas da manhã. Gente, essa noite foi difícil. A bebê chorou muito pra dormir. Ficou muito irritada. Fez birra. Se jogou no chão. Quis me morder. Foi complicado, porque ela quer mamar. Sentindo falta de mamar. Tentei deixar leite. Ela não quis. Aí, ela jogou a mamadeira longe. Até que eu agradei ela e não teve jeito. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tenho um molho meio azedinho em casa. De pimenta, mas ele não é ardido nem nada. Aí, eu passei no bico do peito. Aí, ela colocou a boca, achou ruim. Aí, ela aceitou a mamadeira. Eu tive que fazer isso pra ela ver que tá ruim. Que não tá legal. Porque nada acalmava ela. Aí, ela mamou e se acalmou. Aí, de madrugada, ela acordou. Peguei ela no colo. Agradei. Trouxe pra minha cama. Até que ela dormiu. Acho que ela bebeu água e dormiu. Aí, seis horas da manhã, ela acordou. E quis leite. Aí, eu dei leite pra ela na mamadeira. Ela não dormiu mais. Por isso que eu vim agora cedo aqui na praça. E ontem à tarde, ela não dormiu. Eu tentei fazer uma dorminha. Ela chorou. Ela queria dormir e não conseguia. Por quê? Ela tá acostumada a dormir chupetando, né? E eu pensei que ela ia dormir facinho à noite. Nada. Ela dormiu oito e meia, mais ou menos. Aí, quando foi nove horas, ela acordou com essa crise. Eu não sei se ela sonhou. Alguma coisa aconteceu. Ela acordou muito irritada. Chorando bastante. Hoje, me deu vontade de voltar. Mas eu falei assim, eu não vou voltar que vai ser pior. Né? A dar mamar assim. Pelo menos pra ela dormir. Mas eu falei assim, não. Melhor não. Porque ela vai ficar acordando quatro, cinco vezes pra mamar à noite. Não tem necessidade. A gente tem dois anos e pouco. Vamos tomar café da manhã? Comer um pãozinho em casa? Vamos? Vamos. Vinhemos visitar o sítio São José. Plantação de mandioca, logo ali atrás. Serena tava atrás das galinhas, fez dodó. E olha que dó. Que judiação. Bateu a boca bem numa ripa, numa madeira. Foi olhar as galinhas e pá, na madeira. As galinhas ali, ó. Isso, olha. Com bastante galinha. Sim, vamos pra lá. Vamos pra lá porque senão o tio vai dar bronca. Que dó. Vem, filha. Ralf. Vem aqui. Olha que lindo pedia a boticaba. Tá? Olha. Todo florido, ó. Já tem umas, ó. Olha. Olha uma pretinha ali, ó. Lá embaixo. Doce, né? Não adianta, gente. Sou de sítio e de roça. Meu Deus. Como eu amo. Amo demais o lugar assim, ó. Nossa, Deus. Hum. Um dia que eu não tava bem, eu deitava na grama e ficava na outra casa. Sinto muita falta. Nossa. Muita falta sinto. Um paraíso, né? Papá. Guapá. ele acha que eu vou dar comida para ele último dia de férias né ok bebê último dia de férias ó vamos lá para o parquinho maravilha as crianças encantadas pelo reflexo tem mesmo os negocinhos de peixinho mas pode ser de sapinho estava mostrando para eles ó em vez de ser plantada na terra plantada na água levanta um cuidado para não estragar olha lá que linda quer segurar um segura uau essa pequena tá serena serena tá essa pequena essa pequena né é que lindo cachorro deitadinho ali vamo 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 vovô tá esperando a gente né O que é que você lembrou? Mamã Filha, faz cinco dias Quer dizer que não bebo leitinho da mamãe, deve ser uns três Já tá secando, meu amor Você lembrou? Você quer? Do nada? Não Mas acabou? Lembra que acabou? Não Dá um beijinho Você sempre dá um beijinho quando se lembra que acabou, né? Não Tá ruim Como que tá? Opa Tadinha Ela às vezes esquece e perde Dá uma dor Olha aqui Quem vai cortar o cabelo? Eu Um vestido lindo Oi Gostei desse vestido aqui Esse aqui, ó Estampado Vem pra cá, Serena Pelo amor de Deus Se suja essa roupa Estou perdida O que você acabou de comer? Então, acho bombom aquilo lá É branco com amarelo Aquele que você comeu? Não Ah, é marshmallow de pipoca Não tem mais não Onde que você vai com essa caneta? Pintar? Aonde? Parede Parede não, meu amor Não pode pintar parede Não pode pintar parede Olha o cabelinho da Serena Olha o cabelinho da Serena Olha o cabelinho da Serena Vem aqui, Clarissa Mostrar o seu cabelo Corre Depois você faz Gigi Vem aqui, corre Depois você faz Olha que coisa mais bonitinha Ah, uma vez Mostra atrás Isso, agora ficou certinho Porque quando tinha Da outra vez que cortou Ficou assim repicado Com o bicão na frente, né? Ficou lindo agora, hein? Meu Deus Essa menina com essa canetinha Dá essa canetinha pra mamãe, né? Por favor Cadê o papel? Vamos pintar o papel, então Eu nem mostrei meu cabelo Como ficou As crianças pegando fogo Lá no salão Tomar o cappuccino Cappuccino com chocolate O que você tá fazendo? Ah, tudo bem Jogando leite no chão E lambendo, Serena? Não, minha filha Faz isso não Não, eu vou testar Tinha dois casinhos Acabuticada Agora Olha lá Olha lá como os pitinhos Andam Pertinho da mamãe Cadê um com a sua mãe? Olha lá, tem pitinho Olha lá Falando com a gente, hein? O que é o morro? Vai, põe a mão Põe a mão Nesse barronzinho Você é doida Eu? É Vai, ele não morde não É um bebê Olha só de olho na gente, hein? Que cheirinho de azeitona? Ozonoterapia Tá com cheiro de ozonoterapia Que cheiro Só no terapia Olha, ele querendo Ai, que coisa mais bonita Pelo meu Só as ombiga Só as tênis É que tem mais, maior sim Só a tênia Olha lá, Ralfinha Ele está achando que tem comida para ele Olha aqui o chifrinho, gente Boiadeira Cadê a boiadeira? Serena a boiadeira Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta Olha aqui o chifrinho Olha aqui o chifrinho Olha o chifrinho Olha o chifrinho Mastigou meu cabelo limpinho Mastigou Ele achou que era capim Ela lambeu a diarreia e está aí Olha o boizinho, Serena O boizinho Só que não Ai, que boizinho lindo O boizinho Tira uma aqui da Serena, Val Olha, que bonito, né? Olha Muito lindo o leite Quando o leite bate, ela dá uma esparramada Dá risada, eu estou te filmando rindo Gente, meu padrasto comprou leite Aí ele me deu dois litros de leite puro da vaca E eu fiquei com vontade de fazer doce de leite Olha, eu fiz, ficou uma delícia Depois do cinza, sempre é o preto A Clarice está aprendendo a escrever o nome completo Aí usa a técnica do arco-íris, gente Olha Faz a técnica do arco-íris Assim a criança não cansa de escrever Sempre de lápis, sem emoção A criança escreve bastante Com a técnica do arco-íris Aí é só pegar e colocar as cores assim, né? Pega, ajeita as cores todinha aqui Conforme ela vai usando, ela vai tirando a canetinha Aí, olha que belezinha Escreve bonito Capricha na letra A outra está pintando tudo ali, né, filha? Olha quanta roupa que eu tenho para passar Que me espera Logo é o Ralf Terminar os exercícios dele Aí reveza, né? Ele está no iPad E depois a Clarice aqui vai Vai ir Apontei já todos os lápis dele Gente, esse lápis aqui, olha Ele ganhou da minha mãe Que ele é preto Maravilhoso Marrom 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 As cores parecem aqui, olha Na ponta E aqui O nome dele, olha Léo e Léo Léo e Léo Car Bem Car Bem Gente Maravilhoso Olha, melhor do que Fábio Castelo Que ela Ganhou da escola Aqui, olha Eu achei legal Porque vem Cores do De pele Então Essa Que ele ganhou da escola Vem várias cores de pele Assim, olha Que já está pequenininho Mas só que é ruim para apontar Não é muito bom não É da Faber O que você está fazendo, Serena? Não foi Pintando o boi Olha que lindo O cabelinho Que coisinha mais linda Pintando o boi Olha que colorido Pintando a orelha Olha que lindo Olha que esperta Cada um de uma cor Olha gente Como ela pinta Cara Ela tem dois anos Ó Meu Deus Que coisa linda Gente Eu sei que eu sumi Por alguns dias Passei por alguns dias Difíceis de ansiedade Tá Enfim Eu não tomo nenhum remédio Nem nada Nunca tomei remédio Para ansiedade Nada Eu só compro natural Da flor do maracujá Que é um calmante natural Que ajuda aí A sentir mais sono Não tem insônia Enfim Nossa A gente reformou aqui A gente acabou ficando com uma dívida E eu fico Pensando muito nisso Isso me desgasta Demais Eu até pensei na possibilidade De vender a casa Né Eu Sei lá Sempre tive muita vontade De ter um espaço maior De quintal Para poder plantar as coisas Então eu me pego Lembrando muito da outra casa Com saudade Dos momentos bons Da outra casa Eu sei que às vezes Eu tenho que pensar Nas coisas negativas Que tinha lá Para eu tirar da cabeça Desideia, né Ai gente Enfim Complicado Porque as crianças Não aproveitam muito O quintal daqui Por conta Né Que estava acostumada Mais lá Com gramada Que tem piso Que cai Machuca o joelho Ai sempre a gente Está indo Na pracinha No parquinho Levar eles No parquinho Eles amam também A pracinha Correr ali Subir nas árvores O Ralf Jogar futebol Com os amigos Faz amizades novas Então tem esse lado positivo Imenso De morar em frente De um parque De uma praça Dá para andar de bicicleta Fazer tanta coisa Né Enfim Eu preciso sair um pouco De casa Porque eu estou muito Assim Na minha bolha Dentro de casa Eu preciso sair Um pouco mais Então por esses dias A gente acabou Indo no sítio Em dois sítios A gente foi, né Vocês viram aí Um pedacinho Então A Serena Está em uma fase De birra E a falta de mamar O desmame Trouxe muito nervosismo Ainda para ela Porque ela sente Muita falta Então por esses dias Eu acabei me rendendo Ela quis muito Ela chorou muito E eu estava muito cansada Com muito sono E eu deixei E o meu leite Já está secando Eu percebo Aí quando ela chupeta Assim, dá uma dorzinha E aí eu falo assim Filha, não tem mais Acabou Vamos na mamadeira Aí ela aceita Aí eu dou o leite Na mamadeira para ela Hoje de manhã Ela já me pediu Mãe, mamãe Quise, puxou minha blusa Eu falei assim Filha, mamãe faz seu leitinho Com chocolate Aí eu comprei Nescau, né Para ver se ela Gosta mais Aí ela Tá bom Aí aceitou E tomou a mamadeira O leite com Nescau Então até assim Aos poucos Ainda eu desmame Eu não posso falar Que foi feito 100% Tá Porque às vezes Eu tava dormindo assim Ela mesma tirava Na camisola Pegando E quando eu via Já tava mamando É Tá acordando menos Na madrugada Isso é fato Né Tá acordando menos Então Já É um alívio Também pra mim E é isso, gente É uma fase Que aos poucos Né Eu vou conseguir Aí Esse desmame É igual Desfraude Desfraude Eu só vou começar Com 2 anos E 11 meses Que foi a idade Né Em quase 3 anos Um mês Pra completar 3 anos As crianças saíram Assim muito fácil Da fralda As crianças Têm um pouco mais De entendimento Nessa fase Eu tentei antes Também foi meio Frustrante Mais trabalhoso Então é melhor A cidade Bom dia, gente Hoje é um novo dia Já estou me sentindo melhor Graças a Deus Deixa eu virar aqui Pra pegar essa Vista linda verde Eu amo Né Uma vista linda verde Quem não ama, né Acho que todo mundo ama Tô bebendo um leitinho quente Serena já está Pegando Bem a mamadeira Eu sei que às vezes Um vlog assim Fica muito Às vezes até confuso Porque eu gravei Um pouco de cada dia Né E juntei tudo Então passou aí Né Bastante dias Né Vários dias Hum Pra vocês entenderem Um pouquinho melhor Esse desabafo Que eu tive, né Falando que eu estava Muito dentro de casa Estava me causando Ansiedade Deixa eu explicar Pra vocês um pouquinho As crianças pegaram férias E nisso Eu não conseguia ir Todo dia Toda Né Hora Lá no parquinho Pra eles brincar Enfim Eles acabaram Ficando muito tempo Nas telas Assistindo No iPad E tudo mais E isso foi me causando Uma certa tristeza Porque eles estavam Toda hora Assim brigando Por causa de iPad Brigando por causa Do que quer assistir Na TV O YouTube Eu tendo que ficar Monitorando isso E eu falava Vai brincar no quintal Vão brincar no quintal Eles não queriam Eles não tem interesse Brincar nesse quintal Porque eles Acostumaram a brincar No quintal gramado Que tem grama Aqui quando eles caem Ralam o joelho Eles choram E não gostam Sabe E aí eu peguei Um monte de brinquedo Esparramei lá no fundo Incentivei eles brincar Lá também Eu já dei tinta Pra eles pintarem a parede Só que eles bagunçaram Com os brinquedos E nem tchum As crianças Não são crianças De brincar Muito com brinquedo Não sei se porque Tem excesso de brinquedo O que eu tenho que fazer É pegar Dividir os brinquedos E guardar Aí quando o brinquedo Fica um tempo guardado Aí eles voltam A gostar do brinquedo Porque tem muito Eles ficam Talvez confusos De ver tanto brinquedo Então eu acho Que tem que fazer Um revezamento Com os brinquedos Enfim Então O fato deles Não querer vir Pro quintal Brincar Estava me causando tristeza E principalmente Ver eles brigando Por causa de tela Querendo ficar o tempo todo E eu precisando Tipo lavar uma louça Fazer uma comida E tal Acabava me rendendo E enfim Graças a Deus As avós Vieram aqui alguns dias Levaram eles Na pracinha No parquinho Isso me deu um pouco de alívio Porque eu estava me sentindo Muito cansada Exausta Por não estar dormindo bem A noite Então assim É um conjunto de fatores Que leva a gente A ter ansiedade A ter desânimo Ficar num estado Meio deprê Então Essa saída Que a gente teve nos sítios O último dia de férias Falei Vamos para o sítio Minha mãe me levou No sítio São José Foi muito bom Aí no final de semana A gente foi Nesse outro sítio Eu falei Sítio dos bois E foi muito bom Essa experiência Foi muito legal Bacana Então gente Por mais que eu tenha Assim Toda Essa praça Tudo mais Mas não é meu quintal Não é a mesma coisa Às vezes a gente quer Deitar na grama A gente quer ficar ali cuidando Das plantas E tudo mais Eu não tenho planta ainda Eu não tenho dinheiro Para comprar planta Eu não tenho A gente tem que focar Em pagar as dívidas Da reforma Que foi uma bola de neve A gente ia fazer Um terço A gente gastou Seis vezes mais Nessa reforma Porque foi aparecer Um problema Onde a gente Não imaginava Enfim Então Gente Às vezes a gente Quer ter o espaço Assim Com privacidade E a gente vai na praça A gente vê pessoas A gente tem que Tipo assim Eu não posso ir Com essa roupa Que eu estou Na praça Eu tenho que trocar De roupa Aí É assim né Mas enfim A gente só tem que Agradecer Às vezes parar De ver os lados negativos Começar a enxergar O lado positivo Das coisas E ser grata a Deus Por tudo Por tudo A gente passa Às vezes por dificuldade A gente Acaba ficando Com dívidas Mas Às vezes Se a gente não fazer isso A gente não conquista nada Porque Às vezes Quando a gente Né Faz uma dívida Vai pagando Com dificuldade Mas Se a gente Não faz A gente acaba Gastando tudo Dinheiro Com outras coisas Antigamente A gente saia muito Pra restaurante A gente Finais de semana A gente sempre fazia Algum evento Algumas coisas assim Então isso pesa também Faz um ano Que nós moramos aqui Então faz um ano Que a gente Tá assim Sem sair muito Pra lugares Que a gente tinha costume Ou seja A gente Se privou um pouco mais Apesar que também A gente fez uma viagem Linda Né Que a gente ganhou Do meu pai Lá no resort Foi muito bom A gente aproveitou Três dias Quatro dias As crianças Adoeceram Pegaram virose No terceiro dia O Fábio que pegou Virose Ficou o dia todo No 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 quarto No apartamento Do hotel Né E aí Foi um Deus Nos acuda Pra as crianças Sarar Né Levou uns 15 dias Pra sarar Mas assim O que a gente Pôde aproveitar A gente aproveitou muito Então agora O que eu tô Conversando com o Fá Pra gente fazer Programação Eu fiz um grupo No whatsapp Só eu e o Fábio Nesse grupo Pra gente colocar Programação em família Pra gente procurar Fazer coisas Que não gasta dinheiro Né Até mesmo porque A gente precisa terminar A reforma aqui Dessa casa E A gente às vezes Vê o que falta fazer Dá aquela Certa ansiedade De querer fazer logo Mas fazer o que? Cada pessoa Reage de uma forma Cada pessoa De um jeito Né E É Queria logo Terminar Faz um ano Gente Às vezes as pessoas Falam assim Ah mas Tem que ter paciência É Tem que ter Realmente É isso mesmo Mas faz um ano Por exemplo Que eu não tenho Tanque 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 normal De lavar roupa De lavar tênis De lavar Pano de chão Tudo que eu vou lavar Eu uso balde E Às vezes é assim Pra gente conquistar as coisas A gente tem que passar Por dificuldades Né E o que eu tô trabalhando Na minha mente Pensar E focar em coisas positivas Daqui Do ambiente que eu tenho De agora Parar de ficar olhando Pro passado Porque lá É Tinha algumas Algumas coisas Assim negativas Mas a gente criou Uma história muito linda Gente Naquela outra casa As crianças ficavam Na piscininha Né A gente comprava piscininha Uma palavra Para as crianças Era muito gostoso Aquele gramado As crianças Brincavam muito Fazia muita atividade Com eles Aniversário No que tal Então Quando a gente Comprou aqui Eu comecei Eu comecei Ficar muito ansiosa Para mudar Para cá Logo Né Lá Uns lados negativos Assim Que o meu tapete Vivia cheio de barro A casa não parava limpa Né Era florzinha Do pé de abacate Gramado Tudo dentro de casa Então tudo Tudo tem seus lados Prós e contra Mas assim Eu não sabia Que eu ia sentir Tanta falta De tipo Rastelagrama Cuidar do jardim Ir lá Colher fruta Né Acerola Amora Eu fazia Eu fazia Geleia De amora Ir lá Colher Cana E limpar Às vezes Quando eu estava Assim Num estado Meio Para baixo Era meu escape Ir lá no quintal Cuidar do quintal Mas aqui Eu plantei Umas plantas Logo vai estar Crescendo Logo vou ter Folha para limpar Também Cuidar de planta Aguar E eu quero encher Essa casa de planta Ó Quando eu mudei Para cá Tinha muita Muitas árvores Né Árvores entre aspas Assim É É Tava muito abafada Essa casa E a gente limpou Toda essa frente Aqui Porque aqui vai vir A garagem Né Porque a garagem Do lado de cá É muito apertado E aí a gente Teve que fazer Essa limpeza Mas eu plantei Esse pé de atemoia E eu estou Tão feliz Porque eu achei Que ia morrer Porque assim Olha como estão As folhas Né E ainda Pintadinha Eu vou ter que Passar um produto Nela Borrifar um produto Porque isso aqui Deve ser fungos Bactérias Alguma coisa assim Né Que tá Ela tá meio Doentinha Mas eu fiquei Tão feliz Gente Porque olha Eu percebi Brotinho Pode ser que é Por causa do tempo Também né Mas olha esses Brotinhos Gente Que graça É Eu amo a atemoia A atemoia É uma fruta Deliciosa Muito doce Da família Da pinha E aqui O meu pé De Como que é o nome Frambuesa Ele brotou muito Aqui ó Tá peladinho Caiu as folhas Mas aqui ó Brotou E tá muito lindo Meu pé de laranja Que tá difícil Pra frente Demora muito Eu acho Se eu não Enxertar Vai demorar 20 anos Pra dar fruto Então eu vou ter Que dar um jeito De quando ela Crescer um pouco Mais fazer Um enxerto Pegar um galho Do pé de laranja Da minha mãe E enxertar ela Não é difícil Pra poder Brotar E dar fruto Mais rápido E esse aqui É o meu pé de limão Olha Tá uma graça Com bastante broto Ele gostou muito Daqui ó Muito Ele tá meio Arcadinho pra cá Mas é até bom Porque Pra não ficar muito Né Encostado no muro Aí ele cresce Ele vai crescer Pra frente Ele não vai crescer Muito Assim ó Encostado no muro Aí lá no fundo Eu plantei um pé de amoro E um pé de acerola E eu quero Plantar um pé de aboticaba Então imagina Quando essas árvores Crescerem Então eu vou sair De casa No quintal Eu não vou ver Só cimento Eu vou ver As plantas Árvore Coisa mais linda Vai ficar Ó Não vai ser só cimento Porque Eu saí aqui fora Me dá uma tristeza Ver só cimento Porque eu gosto Do verde Eu sou Né Da roça Eu nasci em sítio Né Com cinco anos de idade Eu vim embora Pra cá Mas eu amo Amo A essa daqui É uma Já tinha aqui Antigamente Né A bichinha Gente Essa trepadeira Aqui Lágrima de Cristo Nome Tava toda cimentada Ela conseguiu crescer Assim gente Olha Na beira do muro Tá vendo Ela cresceu Igual essas plantinhas Aqui ó Assim Na beira do muro Eu fiquei com tanta dó Que daí eu peguei Mandei abrir Esse buraco Aí ó Dos dois lados Tá crescendo Coisa mais linda Meu pé de acerola Não nasceu broto Nem nada ainda Olha o tamanho Do cogumelo Que lindo Esse cogumelo aqui E ali no fundo Meu pé de amora Mas nessa época De frio Que bate pouco sol Né Por enquanto aqui É não desenvolve Muito bem Mas só que a amora Tá bem bonitinha A Serena veio aqui Arrancou todas As amorinhas que tinha Com o meu verde Acredita? Ó O meu verde Então É Como na reforma As coisas foram acontecendo A gente não ia construir Os dois quartos A gente ia esperar Mas aí decidiu O Fábio decidiu De construir os dois quartos Foi tudo assim ó Tipo na correria E aí a gente fez Os dois quartos dia sim Mas se eu tivesse Emendado A casa dia sim Emendado com o escritório Eu tinha gastado menos Eu tinha feito um quarto só Emendado com o escritório Viraria outro quarto ali Né Nessa parte E toda essa parte Que é o quarto da Clarissa Ia ser um terreno Pra plantar Pé de coisas Pé de frutas Ia ser um espaço verde Fazer um jardim muito lindo Mas aqui ainda dá pra fazer Aqui ó Cortar metade desse cimento Deixar só um corredor aqui E plantar grama E plantar Fazer um jardim bonito Na lateral do muro Eu pretendo plantar uns pinheiros Vela No muro Pra esconder um pouco Aqui ó A vista do vizinho Tá vendo Então eu vou ver Se eu planto aqueles pinheiros Vela Daí fica bem legal Acho que vai tampar um pouco A lateral E é isso gente Pensar O que que a gente pode fazer Pra melhorar Aquilo que a gente Se sente incomodado Né É Aqui a gente tá construindo história Também Quando eu falei pro Ralf Da possibilidade Eu falei assim Ralf, o que você acha, né A gente vender aqui Porque ele tava vendo uns vídeos Uns vídeos antigos Da outra casa E ficou morrendo de saudade Ai mãe Eu queria morar naquela outra casa A Clarissa também Aí eu peguei E comecei a falar Falei Filho Você quer ir na rede? Você já bebeu o seu leite? Quer o meu? Quer o meu leite? Tem chocolate O meu O seu tava sem Aí eu comecei a falar pro Ralf Ralf, olha Pensa nas coisas positivas daqui Você vai no campo Joga bola com os meninos Faz novas amizades Toda vez que ele vai lá Que tem criança jogando futebol Ali no campo de areia Ele a ama Ele fica horas Jogando Suando E a Clarissa Sempre fazendo novas amizades Com menininhas No parquinho E aí ele começou a Virar a chave Sabe? Aí quando eu falei assim Ah, você quer Que a gente vende aqui E compra em outro lugar Então que tem mais gramado Não, mamãe Eu amo jogar futebol Quero ficar aqui pra jogar futebol Então já me dá um alívio, sabe? Porque Eu tava pensando muito neles Ó, bebeu tudo Eu tava pensando muito neles Porque Eles tavam com essa, sabe? De falar que tava com saudade Da outra casa E tudo mais Clarice ainda É mais que o Ralf E aí eu ficava me pegando Pensativo É... A outra casa Era muito pequena Só tinha um banheiro É... Só tinha dois quartos A cozinha Não cabia nem a mesa A gente não conseguia Nem sentar direito Então por um lado Era bom Né? E por outro Não É... É... Às vezes as coisas Existem dois lados da moeda Mamãe já vai Filha Bom, é isso, gente Vou despedir de vocês Um beijo E até o próximo Desculpa Demorar Entregar vídeo, tá? Mas quem É... Puder ajudar Dando uma curtida E tudo mais E... Deixa no comentário Eu agradeço Beijo, tchau